E ontem o Comitê Paralímpico entregou aqui em São Paulo premiações para os melhores atletas de 2021. As estrelas da noite eram eles e nada mais justo. A nadadora Maria Carolina Santiago foi a maior medalhista brasileira em Tóquio, com cinco medalhas, sendo três de ouro. E levou o prêmio de melhor atleta feminina. Com dois ouros, um nos 1.500 e outro nos 5.000, o corredor Yeltsin Jax foi o melhor homem. Minha preocupação sempre foi essa, conversando com minha comissão técnica, de eu querer chegar ao máximo competitiva possível para estar disputando as provas. E conquistar as medalhas de ouro para mim foi incrível. Para mim foi uma honra, uma honra gigantesca poder ser considerado o melhor atleta masculino do ano. E coroar todo o nosso trabalho, fruto de todo o trabalho meu, da minha equipe, todos que me acompanham ali, minha esposa, meus guias. A corredora Thalita Simplício ganhou duas pratas em Tóquio e levou o prêmio de atleta da galera com 39% dos votos. Ainda não estou acreditando no Big Brother, quando eles falaram 39% dos votos. Eu não esperava que fosse tudo isso de voto, mas eu fiquei bastante feliz. Concorrendo com uma galera de peso aí, né? Com certeza, a Beth Gomes, o Gabrielzinho, a Carol, o Thiago. Outro que roubou a cena na noite de premiações foi o Fernando Rufino. Ouro nos 200 metros na canoa lá no Japão, cowboy esbanjou a tradicional simpatia. Rio 2016, não pude estar competindo, estávamos preparados para estar naquele duelo lá. Mas não foi, e nós não desistimos e toda a segurança que estava tendo na vida. Eu brinquei com a japonesada, curti um pouco lá, fui no salão fazer as unhas, fui fazer cabelo. Não entendo nada do idioma do japonês, mas eu misturava o japonês com o português, lá da greve, um pouco da roça e assim ia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.